Que dia que tu tá com... Eu consigo ver os inimigos! Estou arrestando esse criminoso! Não há ninguém sobre a lei! Ação! 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 Eu estou pronto! Não, não. O que é o que é? Eu vou fazer a corte mais... Vou fazer a corte mais! Ação! O que é? 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 Olha o terceiro. A divisão de FIW would love this. Você sempre sabe o que eu preciso. Estou empolgando minha arma. O que é isso? The shadow begins. This place is worth a look. This place is worth a look. This will help with the case. Take this. A stroke of good luck. I have uncovered a criminal's tracks. This soul altar is the best choice. A circle dice will很好 on the front, The Yeshua CRIMINAL SPOTTED AHEAD This place is worth a look Go fight, fight, fight CRIMINAL SPOTTED AHEAD BLE, CRIMINAL SPOTTED AHEAD Блять, как мне это бесит, нахуй O que é isso? PUSH, p*** PANESTA VOLETAI NA-F- PANESTA 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 Eu vou te dar uma peça de mal, eu vou te dar uma peça de mal. I am under siege! I will kill you, B***! You are a botanist! B***ing b***! Who is the Maksima? I am a botanist! I will kill you, B***! I will kill you, B***! ae 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 o ae o ae 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 chão o 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